Renascer. Este é o destino da nossa vida. Renascemos ao percorrer cada pedaço deste sertão. Fomos vaqueiros, zanfoneiros, caminhamos juntos, comemoramos, fomos poesia e cantador. Compromisso é o nosso bem maior. Compromisso com o sertão inteiro. Com você, somos o verde que nasce na terra irrigada. Somos 23 municípios. Na verdade, somos um só povo. E nesses 28 anos, mostramos a força do sertanejo e o quanto somos abençoados pelas águas do Velho Chico. TV Grande Rio. Há 28 anos, encantando o sertão.